M.C. Samuca, Didi e Bruninho, segundo retorno Elas tão causando tumulto aqui na vila É o assunto dos mano e até das mina Recalca e chora e malandro até faz filar Tá todo mundo pousado nessas bandida Eu vivo escutando que elas nem dão bola Será? Vou lá, se bater rola Nós, 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 nós Chegou, um olhou pra mim Em seu olhar eu vi que estava afim Nós passou, a outra me escolheu E no final cês sabem no que deu Elas tão causando tumulto aqui na vila É o assunto dos mano e até das mina Recalca e chora e malandro até faz filar Tá todo mundo pousado nessas bandida Eu vivo escutando que elas nem dão bola Será? Vou lá, se bater rola Nós, 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 nós Nós chegou, um olhou pra mim Em seu olhar eu vi que estava afim Nós passou, a outra me escolheu E no final cês sabem no que deu Nós chegou, um olhou pra mim Em seu olhar eu vi que estava afim Nós passou, a outra me escolheu E no final cês sabem no que deu Pam, 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 pam Obrigado.